Amaram o amor urgente As bocas salgadas pela maresia As costas lanhadas pela tempestade Naquela cidade distante do mar Amaram o amor serenado das noturnas praias Levantavam as saias e se enluaravam De felicidade naquela cidade que não tem luar Amaram o amor proibido, pois hoje é sabido Todo mundo conta que uma andava tonta Grávida de lua, outra andava nua A vida de mar E foram ficando marcadas Ouvindo risadas, sentindo arrepios Olhando pro rio tão cheio de lua E que continua correndo pro mar E foram correntes abaixo Ouvindo risadas, sentindo arrepios Olhando pro rio tão cheio de lua E que continua correndo pro rio tão cheio de lua E que continua correndo pro rio tão cheio de lua E a beira-mar Ouvindo risadas, sentindo arrepios E que continua correndo pro rio tão cheio de lua E que ainda isso tenta É que continua correndo pro rio tão cheio de lua E a beira-mar E a beira-mar